Oi gente, acabou de chegar mais uma caixa minha da Jiquiti e eu vou abrir agora junto com vocês e a caixa de dia dos pais, certo? As caixas da Jiquiti sempre vem assim, ó, muito bem fechadinhas já vai curtindo aí o vídeo, deixando seu like, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito já abri aqui, olha, a caixa vem sempre com o lacre de segurança, certo? vou tirar aqui do pacote agora, do saco aqui ó, então eu vendi alguns kits, veio esse desodorante aqui do Fábio Júnior aqui é um kit que eu vendi, olha aqui é um champuzinho 2 em 1 do Fábio Júnior eu pedi esse Zinc Kiyomi não, esse aqui é de outro kit que eu vendi é um perfumezinho aí lançamento, tem esse lançamento aqui da Hello Kitty as colônias, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês deixa eu ver se dá pra vocês ver direitinho é no formato da Hello Kitty mesmo, gente é lançamento, certo? olha, vendi duas os dois lançamentos e vendi aqui é a bolsinha, né, que eu vendi que é um kit, esse aqui faz kit com o Zinc que eu mostrei é uma necessaire, de dia a dia dos pais eu vendi, gente aqui tem mais coisa do Zinc, ó, do kit aqui tem um perfume da Eliana de 25ml aqui do Fábio Júnior também do kit do Fábio Júnior aqui tem o desodorante, body spray, olha Zinc nossa, tá até aberto ali, ó o perfume da Anitta vende bastante então eu pedi duas miniaturas já tem outro vídeo aí no canal mostrando o perfume e miniatura da Anitta pedi também aqui, ó, do Rodrigo Faro a miniatura, olha aqui é mais um lançamento da Hello Kitty sabonete, gente olha aqui eu ganhei esse brinde desse shampoo que é o lançamento da Jequiti esse aqui é de brinde pra mim aqui tem algumas promoções ali e aqui a Jequiti me mandou um espelho, foi brinde aqui é um espelho que tem aqui dentro a Jequiti que mandou, gente nem sabia que tinha brinde a Jequiti que mandou e aqui outra coluninha da Hello Kitty, gente aqui um negócio explicando sobre os lançamentos da linha Phil a nova revista eu não tô muito bem hoje não, viu, gente por isso que eu vim aqui gravar o vídeo pra vocês rapidinho e aqui já a nova edição da revista olha, o perfume da Ivete tá de lançamento é a Ivete que está aqui na capa, olha maravilhosa olha, o perfume da Ivete vamos ver quanto que dá o perfume da Ivete de R$104,90 por R$84,90 olha tem vídeo aí no canal onde eu mostro as revistinhas da Jequiti também, gente e aqui aqui é pra montar as embalagens presenteáveis e aqui os cupons da Jequiti certo? então é isso, gente é isso que veio na minha caixa, tá? curte o vídeo pra mim se você gostou se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito beijou, tchau 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 tchau